Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui, 10 da manhã, tem muito episódio para você assistir aí se você não estava acompanhando e é uma conversa melhor que a outra, é um tempo abençoado de mesa e hoje não vai ser diferente. E olha, antes de a gente começar esse papo aqui, eu quero dizer o seguinte, em 2023 vai ter muita coisa boa aqui, muita conversa boa, então esteja com a gente aí toda segunda-feira 10 horas da manhã para um novo episódio. Também se inscreve no canal, já deixa um comentário aí, já curte esse vídeo que a plataforma divulga ainda mais os vídeos para você estar com a gente sempre aí todas as semanas. Vambora para a conversa de hoje? Então vamos! Meu amigo, finalmente, hein? Finalmente! Finalmente, Davi Heiker. Maravilha! David Heiker. David e o Davi, fica à vontade. Ele tem tudo, tem de tudo. É quase Douglas. Cara, obrigado por você estar aqui. Muito bom. Prazer, prazer é meu, enorme. Para você que está nos ouvindo, é a terceira vez que a gente marca, né? É isso aí. As duas primeiras. Uma, minha avó faleceu, infelizmente. A outra, a Val, não estava passando bem no momento que vocês estavam vindo para gravar, mas finalmente está aqui. E agora você está perto aqui, né? Mudou para São Paulo? Mudamos para São Paulo, é verdade, cara. Agora a gente vai ter que me aguentar. Se aparecer aí, você vai ter que abrir a porta. Está mais que a casa. É isso aí. E você mudou para trabalhar na Presbiteriana? Isso, estamos trabalhando na Igreja Presbiteriana de Alphavilha, IP Alfa. IP Alfa. Eu sou de Belém do Pará, não é verdade, né? É mesmo. Morava em Belo Horizonte. Ok. Estava servindo lá na Igreja Batista Central. E mudei agora, finalzinho de 2022, para IP Alfa. Então já estamos peregrinando um pouquinho de tempo aí. Que legal. Desde lá de Belém. E sempre trabalhando na mesma área, que é a sexualidade, desde 2005 isso já. Isso lá em Belém. Então é uma longa jornada que nos trouxe até aqui. Eu quero saber muito sobre isso daí. A gente dá um presente aqui. Olha que isso, hein? Um presente para o nosso amigo convidado. Maravilha, hein? Abre aí para eu quero saber se você tem esse daí, se você não tiver. Ó. O novo lançamento. Chega de regras. Chega de regras. Excelente. Já viu? Larry Crabb eu conheço. Larry Crabb, né? Larry Crabb eu conheço, já li. Pode ver que ele está até cheiroso. Os caras passaram até um cheiro para te dar. Que isso. Que isso, cara. Vocês estão perfumando o livro, velho. Essa está nessa fase. Entendeu? Estou nessa fase. Cara, livraço. Depois você dá uma olhada. Muito bom. Obrigado. Você vai te abençoar muito aí. Mas me fala um pouco. Como é que surgiu o interesse ou começar a falar sobre esse assunto da sexualidade? Porque você me disse aqui, antes da gente começar, que a sua questão é unir esse assunto da sexualidade com teologia. E não é comum nesses dois campos, vamos dizer assim, né? Ou dar respostas a isso através da teologia. Como é que surge esse seu interesse? O nosso objetivo é fazer essa interface mesmo. Teologia cristã prática, pastoral, com a sexualidade contemporânea. Então a gente diz que a frase que nos orienta desde o início, a frase que você já disse, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo e vendo, também já disse. Ou já pensou que é assim, a igreja não está preparada. A igreja não está preparada. Surge o assunto sexualidade, principalmente as questões mais dos nossos dias, né? Que estão mais candentes. E aí vem essa frase. Eu não sei o que dizer, eu não sei como evangelizar, eu não sei o que fazer dentro de casa, dentro da igreja, quando eu estou na rua, quando eu estou na internet. Então essa é a frase que nos orienta. Nosso objetivo é diminuir a necessidade que essa frase denuncia. Preparar a igreja melhor para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Muito bom. Então, eu penso que este é um assunto da missão atual da igreja, invariavelmente. Não importa qual a igreja seja, a denominação, se você quer ou não trabalhar isso, se você gosta ou não, é parte do tecido do campo missionário atual que todo mundo está envolvido. É porque eu estava gravando com o pessoal do Efeito Prisma, né? Sim. Que você até faz parte e contribui. E foi muito interessante porque eles precisaram falar sobre essa exegese cultural, né? Isso. Essa capacidade de ler o tempo de agora. E uma coisa que me marcou muito deles falando que é ouvir o clamor de uma geração. Exatamente. Para que a gente não fique tentando dar respostas a perguntas que não estão mais sendo feitas, né? É isso mesmo. E, às vezes, ignorar as grandes perguntas que estão sendo feitas. Então, eu acredito que isso que você está trabalhando e fazendo é simplesmente organizar respostas que a Bíblia tem para a questão que está sendo gritada, né? Então, hoje, no campo missionário urbano do Ocidente, a questão da sexualidade se transformou em um polo gerador de discussões. A sexualidade está exportando tendências. Ela é onde as revoluções pretendem acontecer. É onde as coisas estão fervendo. Então, é um assunto que saiu daquela coisa privada, da intimidade, e virou social, virou cultura, virou extremamente relevante, principalmente para gerações mais novas. Parece que essa pergunta de qual é a minha sexualidade, o que eu sou, e para responder quem eu sou, eu vou para o campo afetivo como um campo em que me dá a segurança de basear para responder a minha identidade. Então, tudo ficou muito grande, e a sexualidade sempre foi uma pauta importante, desde o primeiro século. No entanto, há uma nova maneira de se perceber isso na nossa cultura. E a igreja, nós precisamos aprender a melhor fazer frente a isso com o próprio evangelho, porque esse é outro desafio. Aí eu ouço o clamor da cultura, legal, mas aí eu vou trazer a resposta a partir de onde? E aí a igreja também já se perdeu, não apenas porque se fez surda, ao clamor, mas também porque, dentro do seu baú, ela talvez foi procurar ferramentas que não eram exatamente o evangelho. Então, esse é um outro desafio muito importante. Eu não tenho uma nova ferramenta para apresentar. Eu faço uma metáfora interessante, que é assim, imagina que você é um lenhador, tem uma floresta e você usa um machado para cortar todas as árvores que você encontra. Até que você encontra uma, parece que isso é diferente, aí você olha para a sua ferramenta e fala assim, cara, não sei como usar, não sei como derrubar essa árvore. Aí chega alguém e fala, olha, tem uma nova ferramenta para você, porque essa árvore aí, a sua ferramenta não se aplica. O que eu faço não é isso. Eu não digo para o pastor assim, tem um negócio chamado LGBT, sexualidade, e o evangelho que você tem, que você conhece, ele não dá conta. A gente precisa acrescentar uma outra coisa, uma nova ferramenta. Na verdade, o que eu entendo? É pegar esse machado e dar uma molada, sabe? Sim. Quando você dá uma afiada nele, e aí ele afiado, melhor aplicado aquilo que você está com dificuldade, você vai entender que não é uma nova ferramenta. É o mesmo evangelho para todo mundo, do mesmo jeito, só que, claro, uma consciência de aplicação, de contextualização, uma sabedoria um pouco melhor para saber o que é e o que não é as coisas, o que são as coisas. Para saber melhor, discernir o que está diante da gente, entende? Então, não é uma nova teologia, não é uma nova não sei o quê, é o evangelho melhor aplicado. Eu gosto muito de ouvir como é que é a origem dessas coisas. E como é que foi para você? Como é que você falou assim, cara, eu vou começar a estudar e me aprofundar no tema sexualidade? Essa pergunta é doida, porque, velho, assim, a galera acha que se você atua nessa área, você então tem um testemunho, né? Então, você viveu um monte de coisa na vida pessoal e a minha história é um pouco decepcionante, eu diria. É mesmo? Primeiro porque, assim, eu não tive uma grande visão, eu não tive um grande momento, não teve um raio do chamado que me atingiu. Eu sou a terceira geração de pastores na minha família, fui criado na igreja, vivi a minha vida completamente no padrão ali, casei com a igreja batista, casei aos 21 anos virgem com a primeira namorada, sem beijar na boca, porque era o álgida de 2006 que eu casei, né? Eu não sei, eu não digo que fiz corte, porque eu não sei o que o pessoal entende por corte, cada um entende uma coisa. Sei que a gente não beijava na boca porque escolheu assim, mas eu não prego isso como doutrina, tipo assim, tem de fazer assim, entendeu? Então, a gente viveu isso, casei desse jeito, heterossexual, branco, gordo, tipo... E aí o que acontece? Eu estava na igreja fazendo o que tinha para fazer, eu era músico, eu tocava, pregava, e tinha um chamado missionário pastoral aos 17 anos. E o seu pai era pastor da igreja? Não. Os meus pais, na época, quando eu tinha adolescente, eles ainda não eram, depois se tornaram, mas eram líderes muito influentes na igreja. Então você era totalmente envolvido ali. É, porque minha mãe se tornou pastora antes do meu pai, a igreja... É uma longa história isso aí. Meu pai é médico também. Entendi. Então, entre ser pastor e ser líder na igreja, a gente estava lá. E eu tinha um chamado missionário pastoral muito cedo, fui fazer música porque eu fazia na igreja, sou formado em música e teologia. Aí você chegou a estudar música. Estudei porque eu pensei que era isso que eu ia fazer, né? Quer dizer, Deus atrapalhou o negócio e aí não virei músico, orquichipe mais um, também não precisava, né? Já tem um monte, né? É bastante. E aí, cara, eu pensei que ia ser isso, entendeu? Pregar, cantar e tal. Até que um dia eu percebi que não aguentava mais culto. Eu estava muito mal. Eu até falei, cara, não aguento mais esse negócio, velho. Eu ia para a igreja todo domingo, toda semana, aquele culto da semana que tem pouca gente, você senta na bateria depois do louvor. Falei assim, caramba, mais um culto, eu não dou mais conta. E o culto estava maravilhoso, era eu o problema. E aí eu falei, cara, eu preciso sair das quatro paredes. Eu odeio essa frase, porque eu não aguento mais ouvir essa frase. Porque na nossa geração a gente ouviu muito essa frase. Foi a frase que veio, foi. Sal fora de soler. Saia das quatro paredes. Aí eu fui e resolvi fazer o quê? Uma coisa muito original que ninguém nunca fez. Sopa para morador de rua. Entendi. Pessoa em situação de rua, morador de rua está errado. Aí eu falei, vou levar sopa. Foi isso, cara. É muito deprimente a história. É muito decepcionante. Aí a gente chegou lá e sexta-feira, porque tem que ser sexta, né? Entendi. Sexta-feira à noite, levando a sopa para os caras, conversando. Passou um tempo, ninguém viu nada. Até que um dia um travesti, veja, eu não fui travesti, né? Tem gente que acha que eu fui, mas não fui. Um travesti, sem que a gente fizesse nada, ele olhou para o nosso grupo e falou assim, não tem para a gente também não a sopa, o café, sei lá o que que era? Véi, daí começou o Ministério. É mesmo? É sério, é assim, a gente olhou para aquele ser humano e falou assim, por que não? E começou a compartilhar. Só que a gente voltava no mesmo lugar toda semana. Porque a ideia era criar um relacionamento com a galera que estava na rua. Não era só ir lá e entregar o negócio e ir embora. Então era, vamos criar uma amizade, um relacionamento, tentar ajudar e tal. E aí foi a mesma coisa com esse grupo de travestis que estavam ali em zona de prostituição. Descobrimos três coisas. Primeira, a maioria era de background cristão. Sim. Estavam ali. Segundo, se eles tentassem ir para as nossas igrejas, teríamos muita dificuldade. Por quê? Porque a igreja não estava preparada. E terceiro lugar, nós sabíamos quase nada sobre aquilo. Então eu digo sempre, o que me inspirou foi a minha ignorância. A minha ignorância me inspirou. Eu olhei e falei assim, eu não sei o que é isso, eu não vivo isso, nunca vivi, não me explicaram. Como é que se aplica? É aquela coisa de olhar para o negócio e falar assim, olhar para a árvore, olhar para a ferramenta e falar como é que usa. Então, esta inquietação, esta carência, a ignorância me fez procurar entender. Ok. Então o ministério surge de pessoas que estavam tentando ajudar, tentando levar o evangelho, ajudar a palavra errada, levar o evangelho a algumas pessoas que pareciam que estavam em planetas diferentes, mas na verdade Deus nos prova que todos estão no mesmo lugar. Então a maior lição espiritual desse início foi, você é neto de pastor, filho de pastor, não interessa, é a mesma graça que salva todo mundo. É o mesmo evangelho que salva todo mundo. É claro que quem vive o testemunho específico vai ter certas autoridades que o outro não vai ter, é lógico, isso é muito bom, inclusive. No entanto, todo mundo, embora viva uma jornada diferente, todos carecem do mesmo evangelho. Então a nossa marca, digamos, é essa. É a ideia de que você não existe em planetas diferentes, tudo é fruto da mesma graça. Todo mundo é um ex-pecador, condenado, órfão. Mesmo que se nasceu na igreja, mesmo que seja virgem, mesmo heterossexual, mesmo que for, não existe ninguém com um currículo sexual moral que impressione a Deus ou que te coloque em outro lugar que não seja um carente da graça. Muito bom. E cara, você brincou de ser uma história chata, na verdade é a história mais incrível. Por quê? Sim, de verdade. Porque gera uma identificação grandiosa. Porque se eu estou diante de um ex-travesti, e a maioria das pessoas que vão estar nos ouvindo não são ex-travesti, vão pensar, não, ele tem esse ministério, fala sobre isso, por quê? Olha o que aconteceu com ele, blá, blá, blá. Entendeu? Agora, isso que você está me dizendo é 90% das pessoas de que se deparam com demandas ao seu redor. Exatamente. E demandas num dia comum de entregar sopa, entendeu? Num ministério comum, numa igreja comum, nada de extraordinário, sem raios, sem nada, que é o que acontece com a gente. Estava assistindo o The Chosen, e agora saiu a temporada nova, e aí Jesus faz aquela reunião com eles para enviá-los de dois em dois. E aí Jesus fala assim, olha, então a partir de agora, vocês vão poder curar e expulsar o demônio, dando a sua autoridade para vocês. E eles tinham visto Jesus fazendo, né? Sim. Foi extraordinária e tal, e eles, eu e tal, aí, se eu não me engano, é Natanael. Acho que é Natanael. Ele fala assim, a partir de agora a gente vai curar? Vai. Ele falou assim, mas não estou sentindo nada. E aí Jesus fala, cara, não é sobre sentir, é sobre você crer naquilo que eu estou falando. Então, e é isso, né, cara? A gente fica esperando o raio, as coisas, e o nosso ministério já está na nossa frente. E outra coisa interessante que eu percebi, aliás, isso é uma das coisas que Deus me comunicou, eu uso pouco essa expressão, mas é uma coisa que eu entendi de Deus recentemente. Eu vou muito à igreja e falo muito de questões do tipo, a pessoa tem atração homossexual, o que é que faz? A pessoa tem trejeito. E eu percebi um detalhe interessante. O fato de eu não ter vivido tudo isso, quando a pessoa me ouve, ela sabe que eu não estou falando aquilo para me defender. Eu não inventei uma teoria para que as pessoas me aceitem, para me encaixar, porque eu tenho uma questão e eu quero que as pessoas engulam essa questão. Então, eu estou me defendendo. Na verdade, não, eu não estou falando de mim. Então, eu estou falando do que eu acho que a palavra de Deus afirma para a gente que é diferente de mim. Isso é bom porque ele está falando, cara, qual é a intenção da pessoa de estar falando isso? Ela está defendendo a ele mesmo? Não é uma auto-advocacia. É o que eu realmente acredito que a palavra de Deus afirma sobre várias questões, inclusive aquelas que não estão presentes diretamente na minha vida. Porque tem muita gente que não consegue nem escutar alguém que tem determinadas características, o que é lamentável. Então, a gente acaba sendo voz também de gente que deveria ser escutada. Muito bom, muito bom. E aí, quando você surge essa demanda, barra curiosidade de saber como que o Evangelho dá conta disso, barra incômodo de não saber lidar com isso. Onde é que você começou a encontrar informações e crescer em relação a isso? Houve pessoas muito importantes na nossa jornada. E você estava em Belém? Eu estava em Belém, isso foi em 2005, eu tinha 20 anos, casei com 21 e fomos atrás de entender onde é que tinha treinamento, capacitação nessa área. E praticamente só tinha um lugar, que era uma instituição que se chama Exos Brasil, ela era comandada na época por uma junta. Eu vou citar o nome do Ville, o Ville Torresinha, um cara que nos ajudou muito, acho que ele é uma referência no Brasil até hoje, embora ele não seja tão conhecido. Ele foi uma pessoa que ajudou a treinar e capacitar. Fui ao Canadá, a gente fez capacitações neste ambiente, dos ministérios que atuavam no Brasil nessa época. De novo, não são ministérios muito badalados, conhecidos, mas eles fizeram um trabalho muito interessante com erros e acertos. Então, a partir, eu diria, de quando, vamos lá, 2010 em diante, 2012, houve um melhoramento, digamos assim, um melhoramento progressivo, que já era bom, tentando pegar o que já era bom e desenvolver. Para que a gente tivesse uma linha de atuação ministerial, a gente que eu falo, a rede que existia, para que tivesse uma linha de atuação ministerial que não fugisse do discipulado, que trouxesse a ênfase no discipulado cristão e não na terapia reparativa. Então, pensando na questão da sexualidade, principalmente na questão da homoafetividade, que não é só isso que a gente atua, porque o nosso ministério não fala só sobre a questão da homoafetividade, mas esse é um tema muito importante. Então, esse tema era muito centralizado, era muito importante, e aí o Exos Brasil foi muito feliz nesse sentido de focar no discipulado cristão. Isso nos diferenciou, digamos assim, de muitos movimentos similares no resto do mundo, movimentos que tiveram muitos problemas. Então, eu louvo a Deus pela vida do Vili, outras pessoas, Andréa Vargas, você conhece, foram muito importantes para que o ministério se mantivesse na sua missão, no seu objetivo, de fazer discípulos, de levar a pessoa a conhecer a Cristo e não a conhecer a heterossexualidade como substituta de Cristo. Entendi, entendi. Que é uma longa discussão importante. Porque a pergunta fica o que é sucesso no final do processo. Qual é o objetivo? É casar e ter nove filhos? É ter atração hétero? O objetivo de me relacionar com Deus é adquirir determinado afeto? Eu vou para Deus, para que Deus me case, para que Deus me faça sentir de A? Eu sinto A. Eu tenho que sentir B. Quando eu sentir B, aí eu estarei redimido, estarei pronto, chegarei lá. Essa é a linha de chegada. Deus é o meio. Deus é o método. Aí não é o evangelho. É o que a Bíblia chama de idolatria. É, porque Deus não é um método para o meu eu aperfeiçoado. Deus é o alvo da minha espiritualidade toda. O meio, o alvo e o início. Deus é tudo e Ele não pode se transformar em um método de heterossexualização. Aí você fala assim, poxa, mas a Bíblia não afirma, a Bíblia não afirma que Deus criou o homem para se relacionar com uma mulher no casamento? Sim, a Bíblia afirma isso. Isso é o que a Bíblia diz. Então, eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo, diante de alguém que está buscando a igreja, que tem afetos, atrações X, Y, Z, não importa qual é a atração que Ele está trazendo, homo, hétero, bi, diante Dele, o que eu estou propondo para Ele? Estou propondo... O que Jesus, vamos colocar assim, o que Jesus propõe para Ele? Propõe que Ele case e que Ele tenha filhos? Não, Ele propõe o Evangelho. O Evangelho é conhecer a Deus, que te salvou, já te salvou, que te deu uma nova identidade em Cristo, que te faz filho dEle. E isso te produz uma completude, uma satisfação tão grande que o resto... É resto. O resto é resto. Então, se vai casar ou não... Eu não estou dizendo que não vai casar, eu estou dizendo que eu não estou aqui para casar ninguém, porque a gente pode cair no que a gente chama de falsos medidores de conversão. Uau, uau, entendi. Falsos medidores de conversão. É que a pessoa enfatiza a sexualidade como... Coloca melhor, a pessoa coloca o termômetro da conversão na sexualidade, ou nos afetos, na atração. E é muito doido porque é o que a gente critica veemente, por exemplo, uma teologia da prosperidade, que colocou o marco numa prosperidade financeira e aí, não, está errado, isso aí é um absurdo. E pode estar fazendo exatamente a mesma coisa com... Isso é muito sério, você foi no lugar, porque onde você colocar o termômetro vai ter um poder para definir toda a tua fé. Se você colocar, eu só serei realmente filho de Deus, eu só serei pleno, liberto, falar o que a gente usa muito, quando eu sentir a atração pelo sexo oposto, quando eu casar, quando eu tiver filho, se aí está o termômetro, logo você vai buscar esse Deus, você vai buscar esse... Você chega com a pessoa e fala, você está orando por quê? Estou orando por quê? Me disseram que se orar muito, eu sou liberto, eu vou chegar lá. Então, você começa a medir tudo por isso. E aí, os falsos medidores são, poxa, eu não estou sentindo hoje, não estou sentindo essa semana, está vendo? Fui liberto. Aí, passa um ano, senti de novo, não estou mais liberto. Estou preso de novo. Estou preso de novo. Fica tudo numa montanha russa. Por quê? Fica numa maria movediça, porque afeto, meu amigo, afeto é uma coisa que você, na verdade, afeto você não decide ter, você decide o que faz com ele, você decide o que faz com ele. Nós não somos reféns dos afetos, no entanto, como seres afetivos caídos, temos afetos que apontam para coisas que Deus não aprova. Todos nós, não importa o tipo de atração que tenhamos. Todos convivem com afetos e atrações sexuais, que apontam para coisas que Deus não aprova. E uma pessoa liberta não é uma pessoa que não convive com atrações. É que não sente. Que apontam para coisas que Deus não aprova. É uma pessoa que não é mais definida em quem ela é e o que ela faz a partir dos seus afetos. Isso é uma pessoa liberta. Muito bom. Porque, senão, o liberta seria alguém que suprimiu a sua sexualidade. Ele deixou de ter sexualidade. E Deus não vai nos reprimir e nos tornar assexuados. Ele vai nos redimir, que é subjugar a Cristo os nossos afetos, embora eles ainda existam. Então isso é muito importante. Por isso, então, que todo o trabalho de vocês foi centralizar no discipulado. No discipulado. E não simplesmente numa terapia que resolve uma partezinha da vida da pessoa. Exatamente. Porque a gente entende que a sexualidade nunca é o maior problema. Nunca. O indivíduo, qualquer que seja ele, sempre tem um problema maior. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Não interessa quais são os delitos e pecados. Quais são os tipos. Ele está morto. E Jesus veio resolver esta morte. Veio dar a vida. Esse é o maior problema. E qual é a marca principal desta morte? É a independência completa de Deus. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguns pais nos procuram e falam assim, olha, minha filha há 15 anos, foi criada na igreja, chegou e disse que está namorando uma menina. O pai está muito preocupado. Ele entende que a sexualidade é o maior problema da filha. Na verdade, não é. Por quê? Porque um dia, esta moça olhou no espelho e falou assim, sabe de uma coisa? Vou viver segundo o meu coração. Eu vou viver a minha vida independente. Eu entendi o que Deus fala, entendi, já li a Bia, eu fui criado na igreja. Mas eu estou afim de viver o quê? Os afetos do meu coração. É isso que eu sinto, é isso que eu vou viver. Não interessa. Eu sou a senhora da minha vida. Que vier na minha telha. Cara, preste atenção. Você que está ouvindo, você que está vendo. Se todos nós aqui, não importa que sexualidade tenhamos, você, eu, todo mundo. Se todo mundo fizer isso hoje, falar assim, vou seguir os afetos do meu coração, o que vai acontecer? Invariavelmente. Todo mundo vai pecar. Sim. Vai pecar de um jeito ou de outro. Nem todo mundo vai ter um relacionamento homoafetivo, mas vai todo mundo pecar. Porque o buraco é esse, quer dizer, é lá no porão do coração que está dizendo assim, eu me basto, eu me lidero, eu seguindo o meu coração serei feliz. E se eu seguir a Cristo, eu tenho de entregar esse caminho do coração e vai que Cristo não me torna feliz. Eu confio mais nos meus afetos. É um problema sempre de fé e confiança. É, em quem você... E é uma desconfiança se Deus é bom de verdade. É, é o jovem rico. Porque eu vou me abandonar a ele, ele não vai dar conta de me fazer feliz. Exatamente. Eu tenho o que fazer no meu braço. O jovem rico, ele não é só dinheiro. Claro, ele está falando de dinheiro, mas está falando do amor do coração dele. Eu falo assim, que é um projeto de felicidade. Cara, ele tem que entregar todo o futuro dele. Toda a estabilidade dele. Tudo que daria para ele um caminho confortável. E Jesus está diante dele e fala assim, entrega tudo e me segue. Ele faz a conta e fala assim, caramba, mas isso não é injusto? Porque vai que ele não dá conta de me realizar. Eu não vou... A pessoa fala muito comigo assim, né? Eu não vou poder casar com quem eu quero. A pessoa com quem eu quero. Poxa, mas o hétero casa com quem ele quer. Pô, legal, é verdade. Só que o fato do hétero casar com uma pessoa do sexo oposto e isso realizar, se ele também colocar a realização da vida dele nisso, ele vai descobrir que isso também é vaidade. Isso também é vapor. Então, é muito difícil mesmo. Veja, não é aderir à heterossexualidade, é aderir ao senhorio de Cristo. E não é fácil mesmo, não. Não é fácil para ninguém. Você abrir mão desse projeto de felicidade que tem tudo, só não tem Cristo. E aí, eu brinco falando assim, como se o jovem rico fizesse, falasse, né? Cara, eu tenho muito a perder. Você falar com um cara que tem 1,50 na conta e falar assim, me entrega tudo e depois o povo me segue. Ele fala, faz o pix. Qual é o pix? Aceita as pix. E aí, não, mas eu tenho muito a perder. Eu vou perder a minha vida toda? É por isso que é perder a vida toda para encontrar. E aquele que tenta salvar a vida perderá. E é muito doido você falar assim, né? Um pai procura em desespero porque a filha está namorando uma outra menina. E aí, talvez, um pai pode te procurar para te contar um mega testemunho de que o filho decidiu ser médico. Sim. E os dois encontram um ídolo. E os dois encontraram ídolos e talvez esse menino não... Esse cara não teve um encontro com Jesus e vai numa carreira agora colocar todas as fichas dele achando que felicidade é um diploma e tal. E a gente, às vezes, não consegue fazer esse discernimento. O que a gente quer é um bom filho e não um filho de Deus. É isso mesmo. Que ama o Senhor acima de todas as coisas. E isso é muito difícil. E é só com uma clareza muito grande do evangelho. Esses dias eu tive que ter uma conversa muito séria com o Davi, o meu filho de nove anos. E dizer para ele de forma muito clara. Filho, no fim das contas, não importa tanto para o pai quais são as suas notas, qual é a carreira que você vai seguir. Para o pai importa se você ama o Senhor acima de todas as coisas. Para o pai, o que importa no fim das contas é isso. Se você vai ter muito dinheiro, se você vai ter pouco dinheiro, se você vai ser uma pessoa famosa, não vai ser uma pessoa famosa. Isso, no fim das contas, pouco importa. Se, primeiro, você não ama o Senhor acima de todas as coisas. É isso que importa para o pai. E deixar claro isso para os filhos é tão importante. Às vezes não é exatamente o que importa no coração de muita gente. Sim. Às vezes, acho que isso é o que deveria acontecer. Só que na nossa convivência, na nossa experiência, o que acontece? A gente diz assim sempre, eu e minha esposa, a gente fala, todo pai e mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E é muito difícil amar o filho real quando você não sepulta o filho ideal. Então, a gente já teve de fazer vários sepultamentos da idealização que os pais tinham dos filhos, principalmente os pais cristãos. Eu idealizo características, caminhos, afetos. E quando eu olho para a realidade, não bate. E isso é um sofrimento, porque beira, não, beira não, é uma espécie de luto. Um luto, né? Luto de uma realidade presumida. Eu presumia uma coisa e ela não existe. É muito difícil amar a realidade de um filho que não escolhe como eu queria que ele escolhesse, já na fase ali da adolescência e na fase adulta. A graça é para o real. Só que a gente, às vezes, fica muito apegado com o ideal ou lamentando, com raiva, ou culpado, porque não aconteceu o que eu imaginei que ia acontecer. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com o meu filho. A minha filha chegar comigo e falar, ela foi criada na igreja. Então, qual é a ação? É culpa, a gente fez alguma coisa errada, e é raiva, é uma espécie de eu não consigo lidar com esse real. E é isso, né? E tem um Deus, você não fez sua parte. Exatamente. Ou eu não fiz o suficiente. E a impotência de o que eu faço para isso desaparecer. Só que eu não sou Deus, eu não tenho esse poder. E o Chega de Regras é muito forte nisso, porque o Larry Craig começa a trabalhar isso. O que você deseja mais? Que seu filho tenha um encontro com Deus? Ou que resolva essa demanda? Isso. E aí, uma pergunta que me veio, eu lendo, né? Eu senti o espírito perguntando, né? Quem você queria como filho? Pedro ou jovem rico? É isso mesmo. E muitos de nós têm o sonho da vida, ter um jovem rico como filho. Tudo isso eu obedeço desde a minha juventude, bem sucedido, deve ser formado e tal. Garantido no futuro. É, devia estar com o cabelinho na régua, tudo lindo ali na frente de Jesus. E Pedro? E o coração. E aí, esse cara se tornou o apóstolo, liderando a primeira igreja. E hoje eu leio uma carta de Pedro por causa do encontro com Jesus nessa fraqueza, né? E o outro fortão aos olhos humanos. Então, isso é muito confrontador, né? É verdade. Isso é muito confrontador. É, quando a coisa vai para o campo da sexualidade, aí se acrescentam outras questões. Por quê? Porque também é uma pressão das outras famílias, cara. Ou da própria família. Isso é um assunto muito grave, muito sério. A igreja, às vezes, olha para essa circunstância e começa a culpar também. A igreja, eu falo das outras famílias, né? Sim, sim. A gente, às vezes, não entende que a pessoa precisa de ajuda, precisa de acolhimento, precisa de ser escutada. Não mais acusação. E ela sofre mais vergonha e mais acusação. Então, tem muita vergonha, muita cobrança. Porque, se fosse uma família decente, não estaria passando por isso. Se fosse uma família funcional, não estaria passando por isso. Isso é sério, porque maltrata profundamente o coração de gente que, na verdade, estava lá vivendo a vida normal. Normal. Uma vida com erros e acertos, como em qualquer lugar. E, vamos lá. Quando você tem a oportunidade, então, de... Ou vocês, né? Que eu sei que sua esposa também trabalha com isso. A oportunidade de estar com uma família como essa, que chega com uma demanda, que algumas orientações que você dá, que talvez seria útil para a galera que está nas outras. É, eu acho que a principal é, primeiro, quem é Deus e quem é você. Então, quem é Deus e quem são os pais. É pegar, assim, uma folha de papel, fazer um risco no meio e colocar, assim, o que Deus faz e o que eu faço. Nós não mudamos as pessoas. Nós não mudamos as pessoas. Nenhum pai muda o seu filho. Mudar as pessoas é obra do Espírito Santo. Isso parece muito simples. Mas essa é a principal dificuldade. Eu tenho que abraçar essa verdade. É, é o mais difícil. É entender os limites que eu tenho, como pai e como mãe. Que só Deus pode fazer aquilo que eu quero fazer. Eu quero mudar o coração do meu filho. Eu quero mudar a mente do meu filho. Eu quero que ele entenda coisas que ele não entendeu ainda, que ele não quer entender. O que ele entendeu e descartou. Só Deus pode fazer isso. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Eu brinco sempre nas palestras que eu dou. Eu falo assim, sabe o Pink Cérebro? Você está ligado no desenho do Pink Cérebro? Vocês queriam mudar o mundo todas as pessoas. O Pink Cérebro. O Pink todo dia chega com o cérebro e fala o quê? Nós vamos dominar o mundo. Não, o que vamos fazer hoje. O Pink pergunta para o cérebro o que vamos fazer hoje. Aí o cérebro responde, hoje nós vamos tentar dominar o mundo. Eu falo para os pais assim, você tem que acordar todo dia e perguntar o que nós vamos fazer hoje? Com o que a gente vai falar, não falar, fazer, a maneira de tratar. O que é que nós vamos fazer hoje? Qual é a nossa missão? É mudar o nosso filho? Não. A nossa missão é ser para ele o melhor testemunho possível do Evangelho. Essa é a tarefa dos pais. Na verdade, é a tarefa de todos nós. ser para ele o melhor testemunho possível do Evangelho da Graça e da Verdade. Então, quando eu vou falar uma coisa, eu preciso pensar, ao falar isto, eu estou refletindo para ele o Evangelho? Ou eu estou refletindo, na verdade, a minha ira, a minha decepção, a minha visão política, a minha opinião sobre determinado assunto? E é muito difícil, porque isso requer um profundo amadurecimento dos pais. Você imagina um negócio desse? Então, você está diante de uma escola de como separar as suas emoções, não separar a palavra errada, mas como processar melhor as suas emoções, as suas opiniões com relação àquilo, para que isso não te faça incapaz de refletir o Evangelho, para aquela pessoa que você mais ama. Por quê? Porque é fácil quando a gente não ama, quando a gente se importa pouco e a pessoa está se perdendo, a gente fica triste, mas agora, quando a gente ama e quer ver a pessoa salva, salva aqui no sentido espiritual, de encontrar Jesus, nesse sentido, aí a coisa começa a ficar difícil aplicar. Então, qual é a missão dos pais? O que Deus vai cobrar da gente? e vai cobrar assim, você foi, você testemunhou o Evangelho? No que você falou, no que você disse? Além disso, eu diria, o segundo ponto, os pais precisam de ajuda, porque eles têm de ter um lugar para falar tudo o que eles pensam, inclusive aquilo que eles não podem falar para os filhos. Para falar do que você falou, Deus, eu não sei por que Deus deixou, eu não sei por que isso, eu acho que isso, eu tenho raiva, eu tenho nojo, eu lembro de um pai que olhou para mim e falou assim, eu torturava homossexuais na Marinha, isso foi muitos anos atrás. Ele falou assim, há 20 anos atrás, eu torturava homossexuais na Marinha, ele estruturou na Marinha, quando eu vi que o cara era efeminado, eu o torturava de propósito. Passaram-se 20 anos, ele estava conversando comigo, porque o filho dele tinha dito que era gay. Ele olhou para mim e falou assim, a única coisa que eu sinto é ira, é raiva. Eu falei, é, não vai ser suficiente, porque agora não é o filho do outro, agora é teu filho. Só que ele precisa dizer, ele precisa dizer, ele tem que ter esse espaço, ele tem que ter esse espaço para falar assim, eu só sinto raiva. E alguém vai ter que escutar e vai falar assim, a gente vai ter que desenvolver outras coisas. E eu estou falando de crente. A gente vai ter de entender o Evangelho. Então, existem duas ignorâncias. A primeira é, o que é homossexualidade? O que é isso? Muitos pais não sabem. A segunda, o que é o Evangelho? Aplicado a quem eu amo. Essa ignorância é a pior, porque a gente começa a confundir. Quer fazer o que só Deus pode fazer, não consegue processar o que sente. Aí que eu falo da igreja, às vezes não tem esse espaço, porque só tem muita cobrança, tem muita fofoca mesmo. Começa a excluir a família e as coisas são muito complexas. Então, eu diria esses dois pontos. Primeiro, entender qual é o nosso objetivo e que o maior... Aliás, nem falei isso, é importante. A maior necessidade daquela pessoa, do seu filho, não é sexual. Não coloca a expectativa de que ele vai encontrar alguém do sexo oposto e vai se resolver. Ele precisa de Cristo, ele precisa de Deus, precisa de um encontro com Deus profundo, para mudar a maneira como ele se vê, como ele se define, para mudar o valor, para que ele ame mais a Cristo do que a si. E é muito doido, porque provavelmente, e você pode me confirmar, nesse processo, você está dizendo para o pai que ele precisa de um encontro real com Jesus. É o pai que você falou. Você está falando com a mãe que ela precisa de um encontro real, porque você está dizendo, você precisa sair daqui, você é testemunha de alguém que encontrou o evangelho, e nesse processo, eles podem descobrir que eles nunca encontraram o evangelho. É verdade. Descobrir como isso é fácil teoricamente. Teoricamente. Mas quando é o filho pródigo dentro de casa, como na parábola, quando é o teu filho que pede, e eu sempre falo que essa parábola escandalizou os judeus que estavam ouvindo. Imagino. É, porque Jesus está falando um negócio assim, o menino pede a metade da herança, e o judeu, imagina que ele ia falar, ele não deu. Não deu, e excluiu de casa, e herdou, pegou uma vara de goiabeira e escreveu até a herança. Começou a dar no lombo, peraí que eu vou buscar a tua herança ali. Criativo. É, fica aí que eu vou buscar a tua herança ali. Já veio com a herança. Você tem uma cinta, velho, que é a herança. Essa é uma boa dica, né, velho? Olha, dica de Jesus Cup. Você quer imitar Jesus? Pegue uma chinela, velho, escreve a herança. Quando o moleque fala assim, mãe, então, eu queria sair de casa. Peraí, vou trazer aqui. Então, eu falo assim, se a gente fosse vizinho do pai dos pródigos lá, a gente ia mandar um textão no Instagram, ia fazer um podcast, ia ser mais problemática de quem? Ia falar assim, não, mas, olha, tem que, o Brasil está desse jeito por causa disso, e a Petrobras, a gente ia falar muita coisa. E, na verdade, Jesus fala, e o pai deu. E foi embora. e ele fica engraçado, porque o pai fica ali esperando. E essa espera, ela é muito difícil, porque, caramba, é não fazer, é não fazer. É, o que é esperar? É. O que é? É confiar, né? Aí vem aquela voz, você está sendo passivo, você está sendo, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. então, cara, eu acho assim, essas são situações em que todo o evangelho que a gente diz que acredita, que é da graça, que a gente sabe, quem convence é o Espírito Santo, o importante é Cristo, tudo isso vem à tona, é testado. Realmente, a graça, realmente é o Espírito Santo, eu sempre acreditei que éramos nós que fazíamos. Então, os pais precisam de muita ajuda nesse sentido para descansarem em Deus, porque senão a pessoa não consegue viver. E uma coisa muito forte nessa parábola é que esse pai, ele prefere perder o filho por um período para tê-lo por completo, né? Sim. Do que insistir para o filho fazer um teatro dentro de casa. E tê-lo próximo, mas não ter o coração. Não ter o coração, porque dependendo da situação e da forma que a gente lida, a gente ensina nossos filhos, principalmente a gente que está dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, a hipocrisia, né? É mais uma aula de teatro para eu fazer você achar o que você quer, né? Deixa eu fingir aqui o que você quer desse bom filho ideal que você criou, mas lá no interior eu não sou, né? E ele aceita a realidade do filho que ele tem para que a transformação seja verdadeira, né? E isso é muito desafiador. Porque passa por esse esperar, né? Você usou uma palavra muito interessante, é a tal da palavra aceitar. Essa é uma palavra problemática. É, nesse contexto, né? Por que é problemático? O que é aceitar, velho? O que é aceitar? Meu filho diz para mim que sou homossexual. O que significa aceitar? Eu vou te dizer em algumas camadas. Primeiro, as pessoas dizem eu não aceito isso na minha casa. Você já ouviu isso, né? Já. Eu não aceito isso na minha família e eu não aceito. E eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso quer dizer o que eu vou dizer. Mas uma boa parcela na verdade está negando a realidade. O aceitar tem um tom de assim não é possível e eu não sabe? Não quero ver isto existe e eu simplesmente me nego a aceitar a lidar com isto. A realidade. Aí ele usa a palavra eu não aceito isso na minha casa. Ele está negando. É uma defesa. Ele precisa superar isso porque Deus não nos manda negar a realidade. É de realidade difícil. Eu vou precisar ter um repertório maior porque simplesmente negar e tem muita gente em negação. Muitos cristãos em negação que não se interessam não querem saber e vão dizer assim não aceita porque não aceita. Porque não aceita. essa é a primeira camada digamos assim. Então não aceito porque não quero lidar com aquela realidade e eu não entendo porque que Deus me obriga a ter de lidar com essa realidade. A outra camada é eu não aceito eu não aprovo. É uma espécie de aprovação eu não consigo fornecer uma aprovação teológica espiritual bíblica com relação a este comportamento. Só que a diferença das questões ligadas à sexualidade contemporânea é que o comportamento e os afetos estão todos mesclados na identidade. As pessoas aprendem que elas são o que elas sentem. O mundo hoje diz assim você para se definir você tem que perguntar o que você está sentindo. Então é muito difícil lidar isso na Bíblia porque quando você olha para a Bíblia e está falando de qualquer outro assunto qualquer outro comportamento até mesmo comportamentos sexuais como por exemplo adultério para a gente ficar na sexualidade para não comparar com coisa indevida. Então um adultério é um comportamento eu sou casado eu vou lá e adultério. Se alguém chega comigo e fala você tem que abandonar o adultério eu lido com aquilo como alguma coisa que eu amo e que eu faço. A questão é que as novas sexualidades novas entre aspas entende que nasceu eu sou isso é que me constitui isso é a base última do meu ser. As novas visões de sexualidade dizem para o menino desde que ele é menino desde que ele é criança ele doutrina no seguinte sentido você é a sua sexualidade você é você é o resultado dos seus afetos e se alguém tentar ameaçar os seus afetos não está ameaçando algo que você faz ou que você gosta ou que você quer está ameaçando o seu ser. Quando eu digo não aceito esse comportamento a pessoa entende você está lendo não aceito quem você é a sua pessoa eu não entendo porque ela está tudo mesclado o que eu faço o que eu sinto e quem eu sou eu digo sempre que essa tríade é a tríade do discipulado a tríade do discipulado na área de sexualidade vai passar por esses três lugares é o que eu faço os meus afetos e atrações e quem eu sou se isso não estiver muito bem separado a gente nunca vai entender a bíblia nunca vai entender o que Deus fala porque a bíblia separa a bíblia quando fala de homossexualidade fala do comportamento da prática homoafetiva ela não está falando do sujeito tipo assim esse sujeito ontologicamente o ser desse sujeito não herdará o reino é quem pratica então ela está falando de práticas inclusive os termos levíticos os termos que Paulo usa descrevem ações como mulher não te deitarás com outro homem olha que interessante é a descrição de um ato então na cultura contemporânea você na verdade não tem ato é quem você é e aí o adolescente ele entra em crise porque assim ele é ensinado para ele assim você é o que você sente e se você não der vazão ao que você sente você nunca será uma pessoa autêntica e feliz e feliz então você precisa dar viver todo o que seu coração produz com afeto e atração para ser alguém autêntico e feliz e é por isso que ele confunde tudo ele confunde o que a bíblia está falando de ato ele transformou aquilo em identidade e esse é o maior ato de adoração possível é permitir que alguma coisa te defina qualquer coisa qualquer coisa por mais relevante que seja porque eu não estou dizendo que não é relevante claro que é mas qualquer coisa por mais relevante que seja se ocupa o lugar de definir quem você é este é o maior ato possível de adoração tem uma coisa maior que isso que algo passa a ser a base do seu ser inegociável ou seja claramente esse algo pode ser atração pode ser um afeto ele extrapolou o seu lugar ele é importante ele tem a sua relevância só que ele começou a definir tudo e eu diria para ti hoje que entre adolescentes a partir dos 11 12 anos essa é a maior armadilha que existe na nossa cultura o atrelamento da identidade aos afetos eu sou o que eu sinto eu sou a minha sexualidade por isso que o menino tem 11 anos e tem que ficar respondendo a primeira pergunta é qual é o seu nome a segunda pergunta é o que você é aí ele fala bi-pan bi-pan está muito em voga atualmente se quiser até eu explico porque é bi-pan que é a diferença mas bi-pan está muito em voga porque bissexualidade é aquela pessoa que fala eu tenho atração por ambos os sexos pansexualidade é interessante porque já é uma tentativa de negar o binarismo porque bi é binário está dizendo que tem dois o pan já é uma coisa que está dizendo não, não é só dois é sexualidade é atração por pessoas por qualquer coisa então é uma tentativa de melhorar o que já é o tal do bissexual e por que esse menino da 11 anos está respondendo essa pergunta porque ele está respondendo a pergunta assim quem você é ele para e pensa o que eu estou sentindo o que eu estou sentindo deixa eu ver é verdade e é uma resposta a partir da sexualidade a partir da sexualidade qual é o seu pronome a sexualidade começou é uma super valorização dos afetos a gente vive uma revolução afetiva os afetos tomaram conta de tudo eles definem quem o sujeito é aos 11 anos a minha filha ela um dia chegou comigo e falou assim tem um menino na minha sala que é assexual assexual é a pessoa que não tem atração afirma não ter atração sexual por ninguém só que o menino tinha tipo 11 anos de idade eu até brinco eu falei ele devia ter uns dois pelos pubianos e falou assim perguntaram para ele o que você é ele falou mano eu não estou sentindo nada ele parou e pensou o que eu estou sentindo não encontrou nada já tem um termo identitário para isso não é um termo que descreve uma ação é um termo que descreve quem eu sou eu sou assexual e se eu não viver isso com autenticidade eu não serei feliz essa é a lógica aí ela olhou para mim e falou assim mas ele está afim de mim é porque é verdade que tem assexualidade que podem se apaixonar isso é verdade mas é engraçado que ela falou assim desorganizadamente ela falou assim ele está afim de mim e eu curei a sexualidade dele entendi ela já pegou ela já estava eu falei assim ela me está sentindo o Tilenol do amor Tilenol do afeto mas por que que ela tem que encontrar a Tilenol na Valgina exato por que que ela tem que encontrar por que que ele tem de encontrar um termo que o descreva aos 11 anos porque ele está olhando porque ele não encontrou nada tem um termo e está todo mundo assim aos 12 anos está todo mundo quem eu sou quem eu sou quem eu sou o que eu estou sentindo e aí a pessoa ela vai ganhando vai ganhando identidade ela lê na Bíblia fala assim quem pratica isso aqui essa prática é pecado parafraseando essa prática é pecado ela está entendendo ela está entendendo que o texto não está se referindo ao que ela faz ela está se referindo a ela porque ela atrelou a identidade aos afetos só que essa é a primeira parte tem a segunda parte quando ela chega na igreja dizem para ela que se ela não deixar de sentir ela também não é filha de Deus lembra que a gente falou do termômetro então a igreja está fazendo a mesma coisa ela está dizendo para a pessoa você só é liberta filha chegou lá quando você sentia A agora sente B ou seja a igreja também está atrelando quem a pessoa é aos seus afetos isso é o problema este é o grande problema Deus nos fornece uma identidade uma identidade que está em Cristo ok o que é o discipulado é aprender a viver pelo que eu creio independente do que eu sinto o justo viverá pela fé Galatas 2.20 Cristo vive em mim não vivo mais eu Cristo vive em mim o viver que agora vivo neste corpo vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim ou seja todo o serviço é esse é pegar os afetos olhar os afetos no olho e falar assim cara você existe isso é real eu tenho atração pelo mesmo sexo ok você tem atração pelo mesmo sexo você vai fazer o que com isso qual é o lugar que isso vai ocupar na sua vida o mundo vai te dizer isto é a sua essência isso é a sua identidade essa é a doutrina do mundo a doutrina do evangelho é não é negar que você sente não é dizer assim finge que você não sente viva como se você não sente reprima tudo que você sente é dizer o que você sente ok existe é uma característica sua é uma característica sua a gente pode discutir porque ela existe ou não isso é que agora está aí a pergunta é o que te define o que te define qual é o lugar que isso vai ocupar na tua vida se isso ocupar o centro da sua identidade aí Jesus não tem lugar porque Jesus precisa ser aquilo que baseia a sua identidade então as pessoas aprendem a viver pelo que creem convivendo com coisas que sentem só que o hétero também vive isso exato só que o hétero não acha que ele tem um problema de atração isso que eu fico meio assim nervoso às vezes porque eu falo nas igrejas eu falo assim cara você está me ouvindo você não tem atração pelo mesmo sexo legal deixa eu te falar eu também não tenho você só vai entender o outro quando você entender você se você tem atração pelo sexo oposto você também convive todos os dias com atrações que podem te levar a pecar isso é um fato da realidade porque o nosso instrumento afetivo ele está contaminado pelo pecado ele sempre vai apontar para uma coisa que deu na prova que eu falei atrás isso é consequência da realidade da queda antes da queda era tudo tudo ordenado tudo oferto tudo tudo só acontecia tudo que cara eu conheci minha mulher está aqui ela inclusive no estúdio eu conheci a mulher eu não estava assim vivendo quer dizer eu estava vivendo a vida normal encontrando acampamento de adolescente é muito gospel isso você dá uma vergonha pelo amor de Deus eu conheci a Val ensaiando para um teatro onde eu era o cego Bartimeu e ela era da multidão que gritava você venceu faltava ser natal 500 anos do Brasil 500 anos do Brasil evangelismo eu conheci a minha esposa num retiro de adolescente que fui pregar ela também pregava eu tinha 19 anos quando eu encontrei na verdade não teve muitos no momento não surgiu nada foi depois mas veja o que eu quero dizer eu tenho heterossexual na igreja vivendo a vida ora eu tinha atração por um monte de gente um monte de mulheres várias meninas me atraíam é isso que acontece eu não tenho como não viver isso eu não tenho um botão imagina eu tenho 17 anos na igreja batista sou hétero estou vivendo a vida eu não tenho um botão para apertar não ter atração por nada só por quem vai ser a esposa aí quando ela surgisse no horizonte evangélico do acampamento de adolescente aí ia ligar um negócio ia pegar essa atração por ela é o que a galera acha que existe ele acha que ele controla as atrações nesse sentido de falar assim não atrair aí atraiu aí só vai ter atração por aquela pessoa cara não é assim então quando eu casei eu também o que aconteceu a gente coloca o anel e não some não vira as atrações continuam acontecendo eu brinco de que é efeito Frodo o cara coloca o anel e desaparece então você não desaparece você continua tendo atração eu não escolho que coisas não posso escolher não posso escolher que a Gisele Bint não é atraente ela é atraente uma vez mandaram um direct para mim eu vou contar essa história eu estava no Instagram uma mulher mandou um direct para mim assim seu ministério é muito legal parabéns mas quando eu te vejo eu sinto coisas que não deveriam mandou mandou essa eu não deveria sentir porque meu marido é maravilhoso eu falei caramba eu sou melhor que o marido dela e eu lembro o negócio eu não conhecia a mulher sabia quem era completamente desconhecida aí ela terminou muito espiritual ela falou assim eu devo parar de te seguir ou devorar mais? assinado o capeta mandou uma dessa eu peguei olhei para aquilo a primeira coisa eu falei cara tem gente com baixa tem muito baixo padrão porque sentir atração por isso aqui está carente e o material não ajuda e eu olhei para aquilo eu mostrei para minha esposa quando eu encontrei eu apaguei e bloqueei então se ela estiver ouvindo valeu não posso fez o que era para fazer bloqueei e apaguei o que eu estou contando essa história? porque ela usou uma frase muito interessante ela disse assim eu sinto coisas que não deveriam e estou falando de heterossexualidade irmão quantos casamentos heterossexuais acabam por nossa incompetência diante das nossas atrações heterossexuais milhares ela tem uma questão de atração a atração dela aponta para um lugar em que o resultado daquilo é pecado então ela tende a aprender a viver pelo que ela crê enquanto ela convive com coisas que ela sente e quando eu recebi essa mensagem eu estou rindo aqui mas isso também causou um efeito em mim poxa também causa um afeto aquilo aquilo é tentação para mim então eu ter apagado não é porque eu sou um cara fantástico é porque eu preciso tomar cuidado porque eu também lido com afetos atrações pensamentos que se eu alimentar eu acabo o meu ministério e a gente já viu isso acontecer eu acabo o meu casamento não interessa se eu sou pastor não interessa se eu sou hétero não interessa se eu sou pastor que lida com sexualidade é só brincar e quantos de nós estamos flertando com coisas no instagram quantas pessoas estão flertando heterossexuais ou seja quando você entender você você vai começar a ter um vislumbre do outro só que a diferença quando não é hétero é pior por quê? porque o hétero pelo menos ele tem esse espaço aqui e a gente riu você percebeu que a gente riu? sim a galera riu eu falo isso em inglês todo mundo gargalha eu depois falo mas se fosse um homem eu também não teria escolhido que aquilo se eu tivesse atração se fosse um cara e ele estivesse andando em cima de mim e se aquilo mexeu comigo porque eu apaguei porque mexe comigo eu não apaguei e bloqueei porque não mexe comigo olha eu apaguei e bloqueei porque se eu brincar mexe se fosse um cara aí é difícil porque a gente não consegue falar o cara tem um monte de gente na igreja que tem atração para o mesmo sexo e não tem ninguém para falar porque quando descobrirem que ele tem atração vão considerar que a atração já é a atração em si já é o pecado e aí que está o problema que a gente confunde o que é atração e o que é pecado por quê? porque a pessoa confunde atração com cobiça então a gente tem que separar atração de cobiça cobiça é pecado de qualquer tipo importa se é com mulher sei lá é pecado cobiça é uma prática o que é atração? atração são reações involuntárias afetivo-sexuais reações afetivo-sexuais involuntárias diante da realidade cobiça é é a decisão voluntária de pôr a minha atenção em algo que não me pertence e alimentar aquilo é uma ação mental por isso é confundida como involuntária porque a gente às vezes por não estar externo é exatamente é que também você já fez tanto se passa uma mulher você já vai lá e fantasia e já está tão automático que você acha que você não escolheu mas você escolheu então a cobiça é pôr a atenção naquilo que Deus não me deu por exemplo não cobiçarás mandamento êxodo 20 não cobiçarás a mulher do próximo claramente está falando de o que é meu e o que não é meu por exemplo Davi quando Natan vai confrontá-lo ele não conta histórias sobre sexo ele conta histórias sobre o que era dele e o que não era dele ele pega o cara que pega a ovelha do vizinho e mata para alimentar os visitantes então ele está falando o que é meu e o que não é meu o que é cobiça é o foco a atenção naquilo que não me pertence Deus não me deu o que é o contrário de cobiça é uma vida sem atração por exemplo eu ser heterossexual vivo cobiçando eu quero que Deus me mude eu quero ser transformado o resultado vai ser uma vida sem atração heterossexual isso não faz sentido eu não consigo ver mulher nenhuma na rua em lugar nenhum no Instagram na internet no Youtube aí Deus me mudou ele me tornou o que alguém que não tem atração não faz sentido o que é o contrário de cobiça o contrário de cobiça é gratidão porque gratidão é o foco naquilo que você tem é o foco a atenção e o desfrutar daquilo que Deus te deu isso é o contrário de cobiça se eu sou solteiro eu vou precisar encontrar contentamento felicidade prazer no que me pertence Deus me deu entendi eu casei acrescentou uma outra coisa na minha vida mas continua a mesma história eu preciso encontrar contentamento porque você está dizendo que a cobiça tem sua origem nessa insatisfação no que Deus te deu naquele momento Deus havia dado todo um jardim dito que uma árvore não podia lá em Gênesis certo? o que a serpente fez o que a serpente levou Eva a fazer? ela olhou pra única árvore proibida enquanto negligenciava todas as outras então não importa o quanto você tenha se você não aprender a lidar com esse sentimento de insatisfação essa mentira de que algo me falta porque aí eu estou lembrando de Paulo aprendi a estar contente Davi eu brinco muito com Davi eu falo assim Davi era uma pessoa espiritual mas você não apresenta sua mulher pra ele eu falei quando eu nasci de Davi e por que Davi é engraçado nesse sentido porque Davi não era casado cara Davi era casado com várias mulheres eu não sei o número exato mas você tem ideia ele herdou todas as esposas de Saul quando ele assumiu o trono todas as de Saul já eram dele e mais as que ele já tinha que ele teve depois quando ele adultera então Davi ele não tem um problema de não ter não interessa quanto você tenha não interessa a cobiça é aquilo pra dizer sempre assim olha praquilo que não é seu porque o que você tem não é suficiente é o seguinte eu espero que você nunca mais veja mas se você for ver você vai prometer pra mim uma coisa você vai fazer uma oração é oração assim Jesus eu estou indo lá ver pornô porque Jesus não é suficiente eu estou indo ali porque eu preciso de uma felicidade que em Jesus não existe o que Jesus me deu não é suficiente para viver este dia que eu estou ansioso que eu estou irado que eu estou tribulado eu preciso de uma coisa que ele não me deu porque Deus não nos deu a pornografia pra ter felicidade satisfação consolo alegria então o que que é a cobiça cobiça é o foco voluntário naquilo que não é meu qual é a diferença disso pra atração sexual atração sexual você não escolhe ela existe ela acontece você escolhe o que faz com ela você não escolhe a atração que tem você escolhe o que faz com ela você pode escolher submetê-la a Cristo ou você pode escolher vivê-la da sua maneira na sua autenticidade muito bom nós falamos lógico que a gente foi já entrando em várias outras coisas mas eu perguntei pra você o que que você falaria pra paz agora o que que você falaria que você já não falou ou talvez organizar pra galera para quem está passando por isso e aí não sei se daria pra você falar de uma forma um pouco mais geral tanto quem está com conflitos em sua sexualidade que está se expressando através de uma homoafetividade mas também um vício em pornografia quem está lidando com desafios nessa área o que que você orienta como que é a sua abordagem é a primeira coisa e eu falo muito isso nas igrejas também porque eu falo assim gente tem uma fala minha que é a mais importante do fim de semana e ela não é a mais técnica não é aquela que fala mais sobre sexualidade assim detalhando a principal pergunta é quem a gente ama mais ok essa é a mais a mais importante tem dois tipos de sexualidade para o evangelho existe dois tipos de sexualidade apenas dois não é homem hétero não é uma mulher não é casado e solteiro não é jovem e velho só são dois tipos a primeira sexualidade é a administração dos meus afetos dos meus desejos e do prazer visando a glória do criador ok essa é a a B é a administração dos mesmos afetos dos mesmos desejos e do mesmo prazer visando a glória de uma criatura isso parece ser muito simples mas é o resumo de tudo para quem eu vivo é mais importante do que o que eu sinto quem é mais importante quem ama quem eu amo mais é mais importante do que eu sinto do que eu sinto do que me atrai e se eu tenho uma coisa na minha vida que você falou pode ser aqui na área mais da questão das orientações sexuais dos vícios e tal é a questão é se algo na minha vida está claramente em dissonância com o evangelho isso é apenas o sintoma de que tem algo no meu coração que é mais importante que Cristo essa tem que ser a lógica ok essas coisas do comportamento da vida estão denunciando o coração a gente precisa descer para o coração e perguntar eu estou vivendo para quem qual é a quem eu estou dedicando eu administro os meus afetos o que eu sinto o que me atrai o que me gera prazer eu estou administrando isso visando a glória a satisfação de quem é aí que a transformação vai acontecer porque eu vou migrar da sexualidade A para B aí eu vou ter de abandonar essa criatura que pode ser alguém mas geralmente sou eu mesmo e para abandonar eu diria que tem três grandes passos primeiro é uma identificação a gente precisa identificar o que amamos mais às vezes não é tão fácil então nós vamos ter que ser extremamente real precisa orar muito porque às vezes às vezes não o nosso coração nos engana a gente olha para ele e fala assim não mas eu não amo não a gente precisa pedir a Deus que nos mostre por exemplo na história de Davi qual era o maior ídolo alguém diria sexo cara com certeza não por quê porque Davi manda matar não por causa de sexo qual é o motivo que faz Davi mandar matar que é o auge da história o auge da história não é quando ele pega a vizinha é quando ele manda matar o marido dela ele está mandando matar por causa da reputação é imagem esse é o maior ídolo de Davi é muito maior ele faz várias tentativas chama o cara e ele se torna assassino para não permitir que as pessoas descubram o que ele realmente havia feito esse homem és tu ele não queria que isso viesse à tona então nem sempre o ídolo é tão claro eu lembro muito de um amigo meu que viveu uma vida muito falsa ele era um pastor eu atendi ele depois que o escândalo veio e o cara viveu assim vários casos extraconjugais com homens no caso dele como tem de mulheres também ele falava para mim Davi eu estou eu estava vivendo uma vida absurda eu comecei a ser chantageado por um dos caras eu pregava olhando para a porta da igreja porque a qualquer momento o cara ia aparecer só que aí veio tudo à tona ele confessou para o papai aconteceu todo o escândalo ele deixou de ser pastor daquela igreja eu encontrei com ele um mês depois eu perguntei como é que você está ele falou assim eu estou vendo o melhor momento do meu casamento eu quase caí para trás primeiro porque a mulher dele não foi embora depois de saber de tudo segundo porque ele falou agora eu consigo dormir agora eu consigo respirar eu não estava conseguindo desistir mais de tanta culpa e de loucura de meu Deus do céu o que vai acontecer comigo então quando ele abriu mão da imagem que ele passava com um pastor casado três filhos ninguém nunca soube que ele tinha tração nunca eu falei cara você nunca falou para ninguém ele falou não porque eu nunca achei que aliás eu nunca ou melhor eu sempre imaginei que se eu falasse a minha vida acabaria porque eu lembro que eu estava no seminário e eu deveria ter falado mas eu descobri que um cara tinha sido expulso por causa de uma questão sexual no seminário eu pensei se eu contar eu não termino o seminário quando eu fui casar eu sabia que eu devia ter falado para minha noiva e não é nem falar pecado é falar que ele tinha atração ele não falou porque se eu falar não casa comigo eu fui assumir a igreja e me perguntaram um monte de coisa eu não vou falar porque se eu falar eu não assumo a igreja e ele foi confiando na capacidade dele de realizar o próprio ministério então qual é o maior ídolo desse cara o que ele ama tanto que faz ele ficar preso nesse lugar nem sempre é tão óbvio entendi entendi então a gente precisa de um trabalho é de mergulhar dentro da gente mas na tutoria do Espírito Santo para entender qual é o nosso maior amor identificação identificação o segundo passo é o que a gente chamaria de descredibilização que é o que os profetas faziam com os ídolos de Israel Salmo 115 fala assim tem olho mas não vê tem pé mas não anda tem ouvido mas não ouve ele está dizendo assim isso é ridículo isso não entrega o que promete por que você confia nisso Jeremias chegava a dizer assim você com um pedaço de madeira você vai lá na floresta pega um pedaço de pau metade você faz uma fogueira para fazer um guisado e metade você faz um ídolo e se ajoelha perante ele Elias né Elias Elias falou assim fala mais alto porque ele pode estar dormindo no banheiro ele está ridicularizando o ídolo se você não sabe o que a galera não abandona porque ela continua galera não a gente né a gente não abandona porque a gente continua acreditando que aquilo vai nos realizar aquilo vai me realizar se eu mudar de nome vai me realizar se eu mudar de sexo se eu mudar de se eu mudar de parceiro se eu mudar de vida de estado civil se eu mudar de igreja se eu tiver no controle da minha vida não vai ser vapor no final como Salomão diria vai ter o tesouro no final do arco-íris enquanto a gente acreditar que o ídolo pode fazer a gente está nele então é identificar descredibilizar e o segundo é substituir aí o Tinker fala sobre isso ele fala assim não vai abandonar um amor se encontrar o maior entendi é substituir Moisés lembrei os 11 fala que Moisés sendo adulto pela fé preferiu ser escravo do que ser neto de faraó aí o texto fala assim porque ele viu a Cristo ele viu a recompensa em Cristo a recompensa de Deus não é o que ele dá ele mesmo ele viu a Cristo Moisés olha o escritor de Hebreus Moisés Velho Testamento viu a Cristo e por causa daquilo que ele viu ele trocou ele abandonou então se a nossa vida independente de Deus parece ser tão fantástica é porque a gente não está vendo quem é Jesus um vislumbre de quem é Jesus a comparação fica ridícula então a gente precisa entender quem é Jesus para colocar nele aquilo que a gente está colocando nos nossos amores no livro Chega de Regras ele fala que é o essa esse prazer que nós podemos ter em Deus hoje né porque ele bate muito nessa questão nessa tecla do qual foi qual é a finalidade do homem até no catecismo qual é a finalidade de Deus criar o homem é para glorificá-lo através do prazer então é isso isso é uma coisa que eu falo sempre de um outro livro do John Piper muito bom chamado Em Busca de Deus que é a primeira pergunta do catecismo então é a finalidade de Deus ter criado o homem é para glorificá-lo através do prazer e desfrutar e gozar até o John Piper propõe que mude não e gozar mas por gozar ao gozar ao ter prazer nele e aí ele diz o seguinte no livro né que o prazer que a gente pode ter em Deus hoje é parcial porque a gente já virá em plenitude claro quando a gente tiver o corpo glorificado então o prazer hoje é parcial aí ele faz essa afirmação porém o prazer parcial que você pode ter em Deus hoje é superior a totalidade de qualquer prazer que essa vida pode te dar e é isso que você tem que crer né você tem que acreditar nisso é glorificar a Deus inclusive eu não falei né sexualidade administração a fé desejo de prazer para a glória de Deus e fazendo de Deus a minha maior fonte de felicidade eu sempre falo isso porque essa é a segunda tarefa porque a primeira tarefa glorificar fala da negação do dever eu devo por exemplo pornografia eu preciso parar de buscar ali então o que eu estou buscando primeira coisa o que eu estou buscando pornô eu estou buscando consolo conforto eu estou estressado eu preciso de pornografia para me desestressar então eu preciso de dois movimentos um de negação mas eu preciso colocar uma coisa no lugar cara eu vou te falar nunca me disseram isso quando eu estava na igreja adolescente porque eu tive problema com pornografia isso aí eu tive eu não conseguia parar de ver pornô na adolescência até que eu consegui por trancos e barrancos nunca ninguém me disse isso porque só me diziam assim pare de ver mas não põe o seu estudo mas não coloca nada no lugar é como se falasse cara você está comendo errado só fast food pare de comer mas não adianta então é um movimento de primeiro eu preciso negar aqui mas eu preciso descobrir formas de ter prazer em Deus e os crentes nós não estamos treinados para descobrir formas de ter prazer em Deus até quando a gente fala prazer em Deus a gente só pensa em devocional ir para a igreja que é muito importante mas não é tudo ter prazer em Deus é ter prazer absolutamente tudo que Deus te deu tudo que Deus te deu que não é pecado é Deus ora não é então eu preciso espalhar o prazer na minha vida inteira sair do quarto fechado no YouTube porque é o que o John Piper vai bater exatamente o problema não é querer ter prazer o problema é se contentar com muito pouco ele fala que quem está no pecado se contenta com pouco prazer para sair do pecado você tem que buscar mais prazer e não menos exatamente talvez uma das respostas eu já sei aí mas eu gosto de fazer essa pergunta quais seriam três livros que foram fundamentais no seu entendimento na jornada até aqui que você poderia indicar pra galera olha vamos começar por isso que a gente acabou de falar em busca de Deus o John Piper eu gosto de citar deixa eu ver pra onde eu vou porque tem vários assuntos mas tem um que eu acho muito interessante e eu temo de que ele não está muito disponível atualmente mas ele não é muito antigo não é do Sam Albury um livro chamado Deus é contra os homossexuais é uma pergunta Deus é contra os homossexuais esse livro pra mim é um livreto inclusive ele é muito pequeno ele é resumo do que a pessoa precisa entender do assunto homossexualidade e evangelho ok e o Sam Albury vai numa linha exatamente isso ele diz olha eu tenho atração para pessoas do mesmo sexo mas não me defino a partir disto então ele ele faz essa separação entre o que eu sou o que eu sinto e o que eu faço continua na teologia bíblica que considera a prática aliás a teologia que considera que qualquer prática que não é a união de uma mulher no casamento para as escrituras é considerado pecaminoso então deixar isso bem claro o terceiro eu vou citar um livro da da garota gay Deus bom que é um título muito intrigante mas ele é fantástico ele é mais testemunhal se você quem não conhece vale muito a pena qual foi a editora que lançou? a editora eu estou em dúvida não é o EFL Monergismo é fiel eu acho que o outro é Monergismo o do Sam Albury mas é fiel são o do Sam Albury eu sei que está não estava disponível quando eu procurei não sei agora como é que está mas são duas referências muito interessantes muito interessantes poxa meu amigo obrigado obrigado por esse tempo aqui para a galera que está acompanhando eu vou deixar aqui suas redes sociais mas onde é que elas poderiam encontrar mais conteúdos mais ajuda tem uma forma vocês tem algum tipo de plataforma de algo é Instagram mesmo lá no Instagram na bio tem um link que dá acesso a uma série de coisas tem alguns cursos tem curso na área de para vencer a pornografia chama Colírio Project ok que é por um olhar sem pornografia a gente está fazendo um curso agora está aberto um que é para como e quando falar de sexualidade com crianças que é um tema que a minha esposa que trabalha ela é especialista nessa área que daí dá outro podcast vai acontecer também que é muito importante mas não tem ideia da importância disso é de como e quando falar de sexualidade com crianças e são horas esse curso ele é muito metodológico ele indica bibliografia indica atividades responde as perguntas de crianças de 0 a 10 anos como eu nasci como é que eu explico para criança a nudez em família inclusive um monte de coisa toque nas áreas genitais são assuntos muito importantes está lá na bio então tem o Colírio tem o Come Quando falar de sexualidade com crianças e também tem um para adolescentes chamado Truli Truli que na verdade na verdade é um guia adolescente sobre o evangelho e as questões LGBT é tanto para o adolescente quanto para pais e líderes de adolescentes então o Instagram na bio tem um link e o Instagram onde tem conteúdo todo dia stories e feed lá tem muita coisa é você está trabalhando você está trabalhando que eu estou de olho a galera os líderes adolescentes aqui fizeram o Truli Truli ah legal que bom obrigado meu amigo obrigado pelo cara num sopão ver uma demanda e decidir em Deus dedicar-se a isso a um clamor da nossa geração obrigado pelo trabalho que você tem feito por tudo que você tem doado em relação a isso e que o senhor continue dando sabedoria de discernimento para vocês continuarem nessa obra maravilhosa uma honra uma honra é minha tê-la aqui obrigado você que ficou até o fim aqui ouvindo e eu tenho certeza que esse papo vai abençoar muitas pessoas então pega o link manda nos grupos manda para a galera para mais pessoas poder ter acesso a isso ser abençoado tira uma foto põe no seu stories divulgando nos ajudando a espalhar a mensagem do evangelho porque o que a gente conversou aqui foi sobre o evangelho e como ele é suficiente ele é resposta para as demandas da nossa vida que Deus continue abençoando você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu e não se esqueça e não se esqueça